Música Você lembra do Autorama? Veja como uma casa de lanches está trazendo de volta o divertimento. Saiba porque cartões de Natal da Paz são sucesso há mais de 20 anos. Lá já vem se joga bem, mas não vence no Florestal. O início da tarde foi de tempo feio em Lajado. Informativo Notícias desta quinta-feira, dia 19 de novembro, começa agora. Boa noite. Uma casa de lanches de Lajado inova e apresenta aos frequentadores uma opção para se divertir e relembrar uma das práticas mais difundidas nos anos 80. A história do Autorama no Brasil teve início ainda na década de 60, mas a febre das pistas e dos pequenos carros surgiu 20 anos depois, entre outras coisas que marcaram época. Com o passar do tempo, os carrinhos ganharam velocidade e as pistas foram remodeladas. E de passatempo de criança, passou a coisa de gente grande. Sabe-se que o Autorama é considerado um esporte de alto reflexo, perdendo só para esgrima. E para muitos, é uma paixão que se mantém até hoje. Prova disso é a escolha de uma casa de lanches da cidade de Lajado pela brincadeira. A pista com capacidade para quatro carros e 25 metros de extensão é única na região e tem atraído muitos visitantes ao local. A ideia surgiu entre uma conversa entre eu e o meu pai, no caso, que a gente queria colocar uma coisa diferente que nunca teve na Lajado. Então, através de pesquisa e internet, a gente assumiu uma opção bacana de colocar o Autorama. E o que tem de diferente nesse Autorama aqui? É uma única pista da região, no caso, 25 metros, computadorizada, ela tem telemetria, o mesmo sistema praticamente que é usado no kart, na Fórmula 1. Os carros atingem uma velocidade bem alta, testam os reflexos da pessoa. A procura é grande, a procura é bacana, o pessoal tem gostado, a família está vindo jogar, os amigos estão vindo jogar. Está sendo bem legal a procura. Atende a todos os públicos? Todos os públicos, dos 8h às 8h. Para o empresário, a iniciativa tem surpreendido. Em breve, novas atividades devem ser organizadas no estabelecimento. Pessoas que viram a placa ali na frente da inauguração, não conheciam a casa, entraram para conhecer o Autorama e acabaram ficando. Eu sei de clientes da casa que não jogavam o Autorama há mais de 10 anos e voltaram para jogar, estão adorando a ideia, estão sentindo falta da brincadeira e estão aí para curtir de novo. E a ideia é futuramente promover alguns campeonatos entre os clientes? Isso, a gente está fazendo uma parceria provavelmente com uma rádio local. A gente vai fazer um campeonato, valendo premiação, valendo provavelmente um carro de Autorama. Então a gente está analisando essa questão, mas vai sair, logo, logo vai sair. E conforme as previsões do tempo já haviam anunciado, a chuva voltou a cair no início da tarde de hoje. E ainda mesmo antes da chuva, por volta das 13h30, o tempo fechou e o vento forte chegou à cidade de Lajado. Amanhã, o tempo deve continuar chuvoso. As mínimas devem estar em torno de 18 graus e máximas 22 graus. Acompanhe agora o comentário do senhor presidente da Rede Vale de Comunicação, Oswaldo Carlos. Acabar com a imprensa livre volta a ser preocupação na América do Sul, continente acostumado a tapar a boca dos jornalistas para cometer as falcatruas que bem entendem. Quando Lula assumiu, existia de parte da maioria dos brasileiros o medo de que essa seria uma das suas primeiras atitudes. E não podemos negar de que grande número de seus apoiadores, baseados em Cuba, Coreia do Norte, Rússia e outros países com os quais existia muita afinidade, fossem partidários desse sistema. Houve uma precipitação para que assim pensava. Porque Lula, mais uma vez, surpreendeu mantendo a imprensa livre, já que na ditadura militar aqui, ele foi um dos tolhidos e teve que ficar em silêncio até o fim do período ditatorial. Agora, alguns pregadores de uma imprensa livre só para eles dizer o que querem, estão surgindo, tendo como líder o presidente da Venezuela, o senhor Hugo Chávez, seguido pelo do Equador e nossa vizinha argentina. Simpatizantes dessas autoridades ditatoriais, estão também felizes aqui no Brasil e já dão sinais que não estão dormindo. Para o abuso da imprensa, temos leis suficientes para punir os faltosos. Só quem acha que não são aqueles cujos miolos estão no estômago, onde o certo são só suas ideias medievais, lamentavelmente com muitos seguidores por aí afora. Deus nos livre de uma desgraça dessas. Obrigado pela atenção. Veja a seguir. Cartões de Natal da Paz são sucesso há mais de 20 anos.